Vai, 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 vai Se eu boto devagar ela me pede pra ir com força pra machucar Se eu boto com força ela me pede pra ir devagar sem machucar Vem! CDC de agarrota se eu boto com força o motor devagar Vem! CDC de agarrota se eu boto com força o motor devagar Se eu boto devagar ela me pede pra ir com força pra machucar Se eu boto com força ela me pede pra ir devagar sem machucar Esse é o aro debochando na putaria É o seu, tô parceiro O mestre da assombrança É esse homem aí, DJ G.M. Se eu boto devagar, ela me pede pra ir com força pra machucar Se eu boto com força, ela me pede pra ir devagar sem machucar Vem, se descer de agarrota, se eu boto com força, eu boto devagar Vem, se descer de agarrota, se eu boto com força, eu boto devagar Se eu boto devagar, ela me pede pra ir com força pra machucar Se eu boto com força, ela me pede pra ir devagar sem machucar Vem, se descer de agarrota, se eu boto com força, eu boto devagar Vem, se descer de agarrota, se eu boto com força, eu boto devagar Esse é o aro da 99 porra É bola pra tu, vai, vai, é bola pra tu, vai Vai, bola pra tu, vai, vai, é bola pra tu, vai É o seu, tô passando O mestre da sombra, isso é esse homem aí, de KGM O mestre da sombra, isso é esse homem aí, de KGM